Através de Bernardo Mascarenhas, Juiz de Fora entrou para a história como a primeira iluminação pública hidroelétrica da América do Sul. Para comemorar, estão abertas inscrições para o segundo concurso 124 Anos de Luz. Estudantes do Ensino Fundamental podem participar com desenhos, maquetes e redações. Apoio TV Integração Apoio TV Integração